Tem muitas crianças que ainda hoje são criadas racistas, são pequenos racistas, então vai alimentando a máquina. Então vai assim, esse menino, esse menino preto, bandido ou não, ele já não vale nada. Eu ando na calçada aqui em Copacabana, tem sempre um corpo negro no chão. Eu te digo que esse assunto é um escárido e não acredito em nenhum desenvolvimento do Brasil, nenhum, sem a gente fazer uma grande reeducação histórica racial no nosso país.